Tem um cara no meu bairro Isso tá me incomodando, tá me deixando furioso Uma hora de esmascar esse safado mentiroso Já saiu com a Ritinha, com a Matinha, a Renatinha e a Claudinha também Vou reunir a mulher, até vou armar uma cilada e acabar com esse areio Já marquei com todas elas esperando o bargança perto da mesa de sinuca Hoje eu pego esse malandro que todos estão me enganando, dizendo que ele é seu cuca Hoje eu pego esse malandro que todos estão me enganando, dizendo que ele é seu cuca Esse malandro dizia que era eu, mas eu juro pra vocês que eu sou cuca Agora esse cara de pau, ficou sozinho sem mulher Aprendeu não adianta, quero ser o que não é Ele ficou na solidão, e eu sou sua felicidade Elas tão sorrindo à toa, tão felizes numa boa Com seu cuca de verdade Ô mulher, dá o seu cuca Esse malandro dizia que era eu, mas eu juro pra vocês que eu sou cuca Esse malandro dizia que era eu, mas eu juro pra vocês que eu sou cuca É, é, é Amém.